O melhor desempenho pessoal é o objetivo de qualquer desportista. CEP, a marca de material de desporto da Meri, desenvolve meias com compressão para desporto. Um extra de oxigênio no sangue contribui para aumentar o desempenho. No caso de limitações de saúde, voltar rapidamente à forma é da maior importância, especialmente no desporto. Isso parece-me muito cansado! Lesões e doenças do aparelho no comotor, como artrosas, entorces e rupturas do ligamento cruzado, podem ser tratadas com suportes e ortópsos da Meri. Naturalmente que pensamos sempre que os atletas ou jovens não precisam de andar com ligaduras. Mas isso não é verdade, pois naturalmente que temos um programa muito intenso de treino e, consequentemente, ocorrem dores. Sobretudo ao nível de medidas preventivas que se podem claramente conjugar, facilitando-nos afinal o treino dos atletas e poupando-nos de vez em quando também algumas dores. A Meri apoia a seleção Alamatski e tem recebido dos médicos da equipa e dos desportistas uma reação sobre as aplicações e sobre o sucesso da terapia com suportes, ortóteses e meias de viagem Meri. A Meri